E aí bando de marombeiros, meu nome é Leora Aújo, cara Rapaziada, hoje o treino aqui vai ser uma pegada completamente diferente Porque hoje eu tô trazendo mais um mestre da musculação aqui Que é esse grande cara aqui, Wilson, se apresenta pra eles aí Fala pra eles quem você é, de onde você vem, cara Eu sou Wilson Santos, penta campeão brasileiro e terceiro do Mundial Sou um preparador dos atletas campeões aí, como o Júlio Balestri e mais outros E hoje, rapaziada, o Wilson tá aqui porque ele vai comandar a orquestra aqui hoje Tô aqui com o meu Julião, meu mestre Hoje eu sou um parceiro do Léo Hoje acabou a hierarquia Então aqui hoje eu trouxe o Wilson, que é o cara que tá me auxiliando ao meu retorno às competições E nada melhor do que trazer o raiz dos raízes Ele que é considerado um mito da musculação Ele dominou o cenário cerca de 15 anos Em quem acompanhou? Cerca de 87 a 95, 98, né Wilson? Viu esse cara competindo e sempre vencendo Então foi o atleta o primeiro a sair do país, o primeiro a ser patrocinado E o primeiro a trazer posições importantes em campeonatos importantes fora do país também Então é uma honra estar aqui junto com o Léo treinando ao lado desse mestre aí Que sempre tem algo inovador pra estar ensinando pra gente Então aguardem, hoje vai ser treinão de ombreiras O Wilson vai passar, que vai pegar nas nossas deficiências, na minha do Julião Só espero que vocês curtam esse vídeo Se gostou, de maior gostei, comenta a opinião aí embaixo As redes sociais dos dois, vocês sabem, estão na descrição Não deixe confluir o trabalho do Wilson lá não Vamos pro vídeo, valeu, falou, bora! Rapaziada, antes desse vídeo começar Eu só queria lembrar que a Famaforma tá dando 10% de desconto Pra todos os meus kits manipulados lá no site deles O cupom é Léo Araújo 10, tá aqui na descrição, confere lá moleque Porque os manipulados te ajudam muito A outra coisa que eu quero falar antes desse vídeo começar É que a MT Moda Fitness tá fazendo um sorteio de uma passagem aqui pro Rio de Janeiro Pra você passar o dia inteiro treinando comigo e com meu irmão, o Thiago Araújo Que é um monstro também Você tá tendo a chance de aperfeiçoar seu conhecimento de treino, dieta E pode passar o dia inteiro aqui gravando com a gente pro canal Porque a gente vai gravar também Como você faz participar, o link também tá na descrição, beleza? Se eu fosse você, eu corria logo Porque tem muita gente participando já E quanto antes você participar desse sorteio Melhor, mais chances de você ganhar Já falei demais Eu espero que vocês curtam esse vídeo Esmaga o gostei se gostou Comenta sua opinião, não deixa comentar Bora pro vídeo Valeu, falou, fui! Hold up I'm so in love with you You got me down again Hold up I'm so in love with you You got me down again I'm so in love with you Não é? Não sei. Não. Faz tão mesmo. Então, assim. Ah, tá assim? Não sei. É. Agora, a minha é feita assim, ó. Na vira. Aqui, ó. Vou pegar só a cabecinha de uma pata aí, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. Aí. Agora põe seu dedo aqui do lado aqui. Não, ainda está sobrando aqui. Agora vira o braço que você está vendo. Ó lá, ó. Ó a lateral aí. Não vai poder afrontar, ó. É só aqui. A gente tem que atrair, ó. Não quer até que ela caia. Agora relaxa um pouquinho até, ó. Entendeu? Localizado. Pra você ficar com a cabeça bem dividida. Entendeu? Toda separadinha, assim. Entendi. Entendeu? Tá? Então eu vou jogar aqui assim, na frente do nariz. Aqui assim, ó. Você vai fazer alternado aqui, ó. Tá? Mesmo que você nos dois juntos, será aqui na frente, ó. Entendeu? Recurda pitoral também, né? Foi? Recurda pitoral? Não, não. Ele mexe, pitoral não pega, não. Entendeu? Tá? Ah, tá. Agora isso aqui. Isso. Outra coisa que você não pode fazer é juntar com o trapé. Então, geralmente quando o cara vai fazer isso aqui, você faz isso aqui em pericola, ó. É. Vou jogar assim. Vou botar pra baixo. Abaixo, isso. Olha como aqui, ó. Você faz o controle, viu? Meu ombro desce, ó. Assim. Exatamente, ó. Pode até dar uma jogadinha pro lado, assim, pra você localizar bem. Aí fica só em cima dele aqui, ó. Entendeu? Tá. Tá. O peso leve não faz machucar a peça do corpo. Foi isso. Tá encolhendo o ombro, não encolhe. Não tem chegada na altura do queixo, não. Isso. Isso. Ombro não pode chegar no queixo, não. Aí, certinho, né? Isso. Pode seguir um pouquinho mais. Aqui, assim. Aí. Agora, a maior velocidade. Porque o ombro tem mais fio vermelho do que outras partes do corpo. Olha, o seu abdômen, né? Chega. Então, como é mais fio vermelho, é mais velocidade. Entendeu? Isso. É isso aí mesmo. Pensa no uso que você tá treinando. Localiza aí. Isso. Aí, eu fiz. Não sei o que é isso aí. Não pense em nada. Só não precisa fazer isso. Se não você relaxa, você fica por aí. É isso aí. Aqui, assim, ó. A força fica abaixo, ó. Aqui, assim, ó. A força fica abaixo, ó. A força fica abaixo, ó. Aí você conta até 15, cada lado. O mundo é bem. Aí. Entendeu? Na bunda de braço. É isso aí. É isso aí. Uma coisa. Tando aquele ombro. Mergulha bem ele. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É 15. O alongamento é bom, porque na verdade é que alonga eu não... Não é um músculo que alonga. São cindões que alongam na hora. Quando ele aquece, aí tem os assalatos minerais, que é o ossivito alizão. E aí E aí E aí E aí Eu não sabia como eu subia o botão aqui O errado, o errado que você viu Ó, tá vendo? Subiu, agora eu seco, baixo Ó lá, tá vendo a distância? Aqui embaixo, ó Isso, tudo vai ser baixando mesmo que eu consegue pegar o lugar igual 10 quilos, hoje é o dia da almoçada agora Não baixa mais o ombro na hora de subir, tá bom? Ele é tipo o peito, né? Totaliza ele Tipo o peito, né? Porque ele só, ele... O peito é papel de cinéstico, não de alavanca aí, entendeu? A música ele pega quando for fazer alavanca Vem cinéstico, ele só tá parando o movimento Ele tá fazendo o coração Aí, boa Vem cinéstico E aí a gente vai ver aqui, então Depois passamos, não vai dar pra cima do tempo só Tá bom? Vai apanhar na tua assina Eu lembro É verdade Você já ouvi isso antes, esse irmão? Eu já ouvi isso Tá vendo? Vem apanhar No primeiro dia Ó, o Júlio não pôs o pé aqui, agora a pouco ele levou uma bronca, entendeu? Por quê? Você também tem essa manímpou o pé aqui? No meio? É, ele põe com roupas assim Tem um geralmente aqui fora Aqui, é fora, pô Aqui, você tá pisando em muita sujeira aqui, entendeu? Vem pisando lá fora de cachorro, ele põe o cara em cocô Aí você põe o pé, depois você põe a mão Depois você vai arrumando a boca, a mão com o nariz Aí Júlio, tá arrumando bronca ou não? Aí o Júlio, tá arrumando bronca ou não? Eu vivi pra ver esse dia, cara Mas próximo Mais próximo Bem 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 mais próximo É, quase quase igual a se apanhar o nariz Mais fechado? Não, você já precisa de um pouquinho mais fecha Vê se eu não sento Ó, a coisa a gente não abrir que eu tô vendo, tá? Tá Tá Ele vai até abrir um pouquinho, ó Ele fecha agora, vai lá, fechou. Entendeu? Olha só, foi de lado. É, é que esse banco tá muito... Tem um banco lá que é de 90. Tem um banco lá que é de 90. Tem? Tem, deixa eu pegar lá. Vou tirar isso aqui enquanto quiser. Olha, uma atrás. Agora ficou, tá vendo? É o banco, viu? Era o banco. É, e estourar o condovelo. Vai. Não, tá bom, tá bom. Tá bem localizado o banco, tá? É isso aí. Mais velocidade do banco, tá vendo? Tá com o Sinércio. Tá com o Sinércio. Um dia daí que eu tô trabalhando o peitoral. Deixa eu pegar aqui, ó. Vem? Deixa eu pegar aqui. Vem? Tá com o Sinércio. Tá com o Sinércio. Tá com o Sinércio. Vai. Isso, essa velocidade aí. Tá com o Sinércio agora, ó. Acho que eu peguei. Acho que entendi. Aqui, quando chegar aqui, trava aqui e subi e joga pra cá Beleza Tem que usar muito a mente, entendeu? Igual o Kai Gei fala Usar a mente, você tem que localizar Pensando que não precisa entender Tem que ter um impulso, né? O meu cérebro é justo Entendeu? Vai lá Vai lá Essa agressão é um pouquinho mais Essa lá branca aqui Esse look É assim, você tem fibras Fala que a gente fibra branca e vermelha, né? Mas você tem branca É, mas é assim Mas você tem brancas, vermelhas e as intermediárias são mescladas Elas são meio rosadas, né? Entre branca e vermelha Então ela é tanto força quanto velocidade também, entendeu? Mais perto, né, João? Mais perto, né Uma porção que você tem maior de fibra São as intermediárias Essa senhora, nesse caso, é só a porção maior fibra É ela que você tem que trabalhar Então é velocidade e força Por isso um dia os caras tudo metem peso pra caralho e faz Não é assim? Não é assim? Porque velocidade, hígado e força Tá bom? Tá? Vamos lá Que regatinha ridícula, só pra esse exercício mesmo acabou Tá bom É Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom, né? A revelação foca no movimento Isso é uma debatice Então faz isso, ele vai quebrando Ele desce aqui direito, ó Ele fica livre, na verdade, ó Faz o movimento do ombro sem pegar trapézio Solta o trapézio e faz Faz, faz Ó, trapézio tá pegando, né? Você vai pegar o meu Tá solto, né? Tá Faz isso Tá soltinho? Pega e vê se ele dá mole primeiro Não, solta o primeiro Isso aí, tá começando É só praticar, vai Faz o movimento Sabe o que você faz? Se empurra o braço pra lá e não se calar Tá fora Tá vendo? Fazer com o pezinho Vamos pegar 4 quilinhos, tá bom? Vai, levanta o braço Vou continuar treinando, tá, né? Tá Ó Tá vendo aqui? Tá um pouquinho contra aí Traz o braço pra cá Ó lá, soltou Então, lateral é lateral Se eu tiver o cotovelo assim, ó Você vê, olha seu ombro no espelho, ó Fica assim Você tá vendo que tá frontal, não tá? Vira o braço Ó lá teu lateral Agora apareceu o lateral Então, é aqui que você faz ele, ó É aqui, ó Tá vendo? Outra vez você tá pegando frontal junto Aí aí tá os dois agora Mas a gente quer se corte no meio Então, então, só aqui Exatamente, aqui, ó Tá? É aqui, ó Vai passar aí Aí, aí Aí Olha lá Os cotovelo vão ir pra cima Tá vendo? Puxa se tivesse o cotovelo mais alto que eu pulso Aí, ó Isso aí Agora soltando pra frente Vai pra baixo Isso Pra baixo Vira Olha lá Ele aparece, ó Olha lá A hora que você joga ele aparece Mas se você jogar bem aqui, ó E voltar dele é bom Aqui pra trás Não, assim pra trás Não, assim pra trás Não, não tem que jogar mais pra frente Ó Entendeu? Entendi que ele tá falando pra trás É o braço Então, vou aqui pra frente Mais pra trás É isso Não precisa virar Se virar como tá lá Você não pode virar Entendeu? Ó Entendeu? Ó Perfeito Ó Pra trás Você tá fazendo o cotovelo assim Quando você tá agora Aqui, né? Tá fazendo o cotovelo assim Irmão, eu tô com duas máquinas aqui, parceiro Vamos acelerar agora Se esse fusca não virar pelo menos um chevetão Rapaz, mundo meu louco Mais velocidade, tá? É um Você lembra disso? Aí Mais aí Eu vou te dar velocidade pra você, tá bom? Vamos lá Essa velocidade é aqui, ó Rápido assim, pessoal Aciona o músculo Isso Sem trapézio Sem trapézio Vamos lá Vai 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 Vou usar um pouco a perna, viu? Vai Olha Não é nada Vou usar a perna Por enquanto, vou usar a trapézio Tá vendo? Três tirinhos Filmou, todo mundo vai ver Você com três tirinhos morrendo Não, deixa a gente tentarem Deixa a gente tentarem lá, pô Se quiser dar impulso Você pode jogar aqui, ó Aí ele vai com tudo, ó Sai Vai lá Vai sair mais Vai fazer o pêndulo, né? Por isso que é bom você, às vezes, trabalhar o extensor Não o peso livre Você investiu em inverter Pegar nos cabos Puxa o cabo lá e puxa aqui por trás Porque o cabo faz força desde o começo do... Exatamente O cabo, como ele sai da lateral lá Você lhe põe pra cima Você lhe põe pra lá E eu sempre põe pra lá Já tá bom É esse mesmo, hein? É Dá o tapézio Nem que você suba menos Entendeu? Aí, ó Aí você deve pegar a tapézio Tá vendo? Melhorou Ó Meu Deus do céu Olha como saiu Muito bom Morreu Morreu O que foi pra frente O que fez é pra caramba Tem uma polícia pra você É bando pra caramba Vou botar isso Vou botar isso Nem puxa sua perna Aí segura negativo, entendeu? Tá pegando? Tá Tá Tem que alongar Tem que alongar Tem que alongar Tá queimando alongando, porra Isso aí Vamos guardar o peso E vamos fazer o... Eu tô subando de novo Você vai encostar isso aqui Nisso aqui Já fez isso? Já fez isso? Isso Arranja a testa Mais alto Mais alto Você manda ela fazer isso Não Não é Faz isso, velho Não, é Mas você sai daqui Sai daqui Desce mais Desce com o tempo Desce lá Aqui Baixa perna Baixa perna Aí a elevação Isso, mais em pé Mais na frente da testa Mais perto da sua testa Isso aí Aí Isso aí, Júlio Agora sim Isso aí Poder mais pra frente Aí Isso aí Isso aí Desce com ele Desce com ele aqui De novo Espera aí Vou só ver Ele vai conseguir não A gente vai encaixar no lateral Aí Isso Pensa no trotóide Pensa no lateral Sobe com ele Sobe com o lateral Esquece o verso do braço Você não tem braço? Não, sobe o braço Aí, boa Sobe o braço Vai, vai Tá crescendo Agora sim Isso Desce com ele Desce com ele Caralho Ai, caralho Parou Puta que pariu Está mais bacana Está saindo de onda Julião Aqui Mais alto Ó, a servite é de colocar pra trás Assim, tá? Isso Isso aí Do ar, tá? Desce Querendo ajudar aí, vai? Tá mostrando legal, né? Vê como pegou o lateral Igual você vê nos gringos, né? Faz assim Vou até gravar comigo Atenção Abre teu olho Abre teu olho Ó, abre teu olho Tem uma cláusula chamada Exclusividade Ele é rápido Rapaz Tô melhorando pra todo mundo, cara Pesado, hein? Deixa eu ver O olho tá bem baixo Tá no mínimo E aí ainda tá meio baixo Dá pra pegar aqui, Julião? O posterior nosso aqui, ó Ele tem um cortinho Depois você observa nos detalhes da pedra Tem um pequeno cortinho aqui São construções posterioras Dá pra sentir uma aqui Outra aqui, ó Ó, ó Ó, um buraco Esse aqui É quando você pega muito baixo Então ele não dá o volume que você quer Que o silhão é o teu caso, por exemplo Ele é aqui, ó Entendeu? Então tem que pegar um pouquinho mais alto Você vai pegar ele aqui em cima Mas aí fica aquele reto Entendeu? Esse aqui Você pega ele muito Quando você faz remado com o braço aberto Por isso que remado os caras não tem, entendeu? Você também não tem, ó Dorsal aqui embaixo Tá vendo? Aqui você rema com o braço aberto Aqui, ó Se você rema fechadinho aqui Você teria mais dorsal aqui E não teria trocão Não mexeu, né? Vai parecer de três Claro, vai ser devagar Aqui? Isso aí Essa é a altura Essa é a altura dos olhos, né? Você tá noção? A altura dos olhos Se você volta mais Volta mais Aí Pegando um pouco Você ainda trabalhou antes Olha lá Vem aqui em cima Tá vendo? Tá vendo? Com o posterior dividido em dois Aqui, tá vendo? Isso Tá vendo? O posterior dividido em dois Quanto mais alto você pegar Mais alto vai trabalhar A parte mais superior Do posterior de ombro Tá bom? Se pegar baixo Trabalha a parte baixa E não aparece o ombro gigante Quadrado como deve ficar Quanto mais patrulha jogar Melhor é Derrubo passado 180 aqui, ó Vai Isso Isso Nem que você vai passar Não, nem que vai passar Aparilho, não Eu já faço A gente que você joga em mente Não tem problema mais tarde Fica aí mesmo Fica aqui mesmo Estire esse braço seu aqui Aqui na frente Estire todo mundo Agora esse aqui Aqui por trás E aperta agora Vai Sim, ele aperta Isso aí Ó 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 O que é isso? Ai, caralho Então é isso, rapaziada Esse treinão foi completo O vídeo ficou muito grande Mas é porque tinha muito conteúdo pra mostrar pra vocês Quero agradecer aqui ao grande Wilson que veio Dar essa moral pra gente aqui Antes de agradecer ao Wilson Que é meu mestre Podem aguardar mais vídeos com esses dois aqui no canal E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se querem acompanhar o trabalho deles, tá na descrição O Instagram do Julio, o Instagram do Wilson Passa lá, manda uma força Mostra que o Matanon tá junto com eles Vejo vocês em breve, valeu, falou, fui! Tchau! 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 Tchau, tchau